Boa tarde galera do YouTube, hoje nós vamos fazer mais um vídeo aí, com um cortador de fundo de garrafa, né, garrafa pet, esse, fazer um mais moderno hoje, né, vamos tentar fazer aí, então, valeu, e vamos pro vídeo. Olha, eu já peguei essas pecinhas aqui, ó, peguei essas peças, deixa eu colocar aqui, aqui o metalom, é 30, 50, né, um pedaço de chapa lambri, mais um pedacinho, que é pra colocar aqui, vamos pegar esse cubo de bicicleta aí de criança, vamos pôr ele aqui, vamos soldar ele aqui, beleza, já fiz aqui a parte que vai pegar aqui, pra cortar, e a manivelazinha, pra o quintal. Vamos usar a máscara de sal, né, deixa a caneta de fora. Vou pausar o vídeo aqui, vou fazer a sal da galera. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos soldar, né, agora vamos centralizar ele aqui, e vamos soldar. Vou pausar o vídeo aqui. Vamos lá, vamos lá. Bom, galera, acabamos de soldar aqui, né, agora vamos pra outra etapa, essa parte daqui, ó. Vamos soldar aqui, ó. Vamos soldar aqui, ó. E depois nós voltamos. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou pausar o vídeo aqui. Vamos lá. Vou pausar o vídeo aqui. Vamos soldar o negócio agora. Vamos soldar aí. Vamos lá. 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 Vamos soldar o negócio agora. Vamos lá. 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 eu só acrescentei aqui esse arco e essa pecinha aqui eu tirei essa que eu tinha colocado ontem ontem já tava muito tarde já e peguei e parei o vídeo antes e deixei pra fazer o outro aí eu tirei essa peça e coloquei essa peça aqui ó e ela entra uma dentro da outra e aí Aí eu só coloquei essa outra peça aqui, que fica mais fácil para conseguir regular. Aí uma encaixa dentro da outra, eu fiz esse corte aqui e soltei esse pedaço de parafim aqui, aí você vai colocar aqui dentro da outra, aí você regula até com o crepe de 3 litros. Vou colocar ele em uma batata, uma batatinha, e cortar mesmo aqui. Aí se não quiser pode colocar um pezinho e tal, mas para mim aqui eu uso é aqui mesmo. Então é isso aí. Agora eu vou cortar um ponte aqui. Vamos lá. Olha lá. Então vamos colocar ele aqui. E até a torre ela. Vou pintar ele Vou pintar ele E vou ver se vai fazer um restinho de tinta aqui Vou fazer uma mistura doido aqui Vou pintar ele Vou pintar o albinho Vou pintar aqui Vou pintar a pintura Vou pintar o albinho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.